A próxima geração de consoles está mais breve do que a gente imagina, mas a pergunta é a seguinte, galera, será que vocês realmente conheceram as grandes lendas da geração atual? Será que vocês já conheceram as melhores histórias que essa geração pode oferecer? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e se você tem dúvidas de tudo isso, fique ligado, porque hoje é dia da gente conhecer os 50 jogos mais incríveis que você pode jogar agora no seu Playstation 4. Sim, jogos que já foram lançados e que você precisa urgentemente conhecer antes de pensar em pular pra próxima geração de consoles. Então aproveita enquanto é tempo e fique ligado nesse vídeo, que tá apenas começando e tá recheado de jogo da hora. Logo de cara é inevitável falar sobre jogos épicos do Playstation 4 e não citar God of War, né, galera? Principalmente sabendo que uma nova geração tá chegando. Afinal de contas, é bom que a gente fique por dentro da história nórdica que o game traz, pra que a gente possa continuar essa incrível jornada futuramente. No caso do God of War, o game é exclusivo pro PS4, tá, pessoal? Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. Primeiro corta em minha cabeça. Espera aqui. Como um resultado de décadas de experiência em desenvolvimento, Red Dead Redemption 2 apresenta uma das histórias mais emocionantes que o estúdio pôde fazer. Ao longo da jornada, Arthur Morgan prova que é a estrela perfeita durante essa transição do fim da Era do Velho Oeste. Com um mundo aberto perfeitamente detalhado e uma variedade absurda de espécies, Red Dead Redemption 2 promete deixar qualquer jogador emocionado e extremamente chocado com esse, que é um dos jogos mais brilhantes já feitos no mundo dos games. Jogado em terceira pessoa, Detroit Become Human é uma grande aventura onde mostra a evolução da humanidade, num ponto que os androids estão por todos os lugares. Mas aqui a intenção deles é apenas servir os seres humanos. E nessa jornada, a sua decisão vai definir o que pode ser evitado e o que pode se tornar drástico. Com milhares de opções e finais possíveis, Detroit Become Human te faz ter uma visão diferente sobre o futuro e faz parte dos jogos que você precisa muito conhecer antes de partir para os futuros consoles. Com uma ampla estrutura de missões, um universo rico e impecavelmente detalhado, para muitos, Horizon Zero Dawn é talvez o melhor jogo já feito no Playstation 4. Em um mundo pós-apocalíptico maravilhoso, onde a natureza tomou lugar de uma civilização esquecida, pequenos grupos de pessoas vivem em tribos primitivas de caçadores e coletores. Esse RPG de mundo aberto promete boas horas de jogatina para você e, sem dúvidas, traz uma história extraordinária de superação e a busca incessante por informações sobre um projeto misterioso. Na minha opinião, eu nunca vi um jogo ruim que tivesse envolvimento da From Software, hein galera? E na boa, Bloodborne faz parte da pérola incomparável da empresa. O jogo traz um universo totalmente novo, um estilo de combate muito mais rápido e ambientes extremamente projetados, além de um design incrível dos inimigos. Se você gosta de jogos como Dark Souls, Bloodborne, preenche tranquilamente essa lacuna. Mesmo sabendo que Uncharted 2 é o cabeça do brilhantismo na série, galera, Uncharted 4 Thief's End é, sem dúvidas, um jogo que você precisa urgentemente conhecer antes de partir para a próxima geração. Apesar de ter muita cutscene, o game faz coisas verdadeiramente inovadoras em termos de contar histórias incríveis no mundo dos jogos e sim, Uncharted 4, na minha opinião, é um dos jogos mais lindos que eu já presenciei durante toda a minha vida, gamer. Apesar de ter demorado um bom tempo, Devil May Cry 5 finalmente retornou. Com o mesmo motor gráfico usado em Resident Evil 7, o jogo traz um combate chamativo que torna tudo mais impressionante e é bastante provável que você não use as mesmas habilidades duas vezes. De tanto estilo de combate diferente, ainda mais com três protagonistas diferentes, que é o Nero, o V e o Dante, e não são diferentes por sinal na sua impiedosa sede de fulminar demônios em Devil May Cry 5. Provavelmente o melhor remake já feito na história dos games, temos Resident Evil 2, que não só retorna com a essência do original, porém ainda mais dinâmico e assustador. Essa peça de nostalgia torna as coisas mais brilhantes, tanto para os veteranos como para quem começou a jogar Resident Evil agora. Comprar um Playstation 4 e não jogar essa peça rara seria uma grande falha. Se você não sabe, a CD Projekt Red estava passando um processo de quase falência e então anunciaram que The Witcher 3 Wild Hunt era praticamente a sua válvula de escape para tudo isso. E adivinha só, mano, o game não só surpreendeu o mundo, como também surpreende até hoje e ultrapassa a marca dos 30 milhões de unidades vendidas. Se você ainda não jogou The Witcher 3 Wild Hunt, fique sabendo que você está perdendo algo extraordinário. O jogo não é só um mundo aberto que você sai lutando e fazendo quests. The Witcher 3 é muito mais do que isso, tá galera? Ele é um RPG de mundo aberto totalmente brilhante e um jogo glorioso que, na minha humilde opinião, se existir cinco jogos, o jogo perfeito, ele faz parte dessa lista. Passar de arranha-céu, respirar a metrópole de Nova York e se maravilhar com um visual incrível é só uma das coisas que você pode fazer no Marvel Spider-Man, tá? Apesar da história principal ter lá só suas 20 horas, tem muito mais coisa para o jogador ver e fazer no jogo. Desde desbloquear trajes e acessórios realmente legais, até tirar fotos e capturar seus melhores momentos nessa cidade que o mundo criminal não te sossega. Enfim, é realmente difícil você não se sentir o verdadeiro Homem-Aranha quando você joga esse jogo aqui. Deacon é um caçador de recompensas que gosta de se arriscar nesse universo ferido de Days Gone. O jogo se passa dois anos depois de uma pandemia global que matou quase todo mundo e transformou milhões de pessoas no que os sobreviventes chamam de Freakers, criaturas selvagens e irracionais que evoluem constantemente. E como um motoqueiro aventureiro você aprendeu bastante habilidades na jornada pelo mundo afora, mas será que essas habilidades vão ser suficientes para você massacrar essa pandemia? Pois é, jovens, isso você só vai descobrir se jogar esse, que é um dos jogos mais incríveis lançados no Playstation 4. Lara Croft retornou em Rise of the Tomb Raider. Dessa vez ela se aventura na Sibéria em busca da lendária cidade chamada Kiteria. Enquanto o jogador luta contra a organização paramilitar chamada Trinity, que pretende descobrir a promessa de imortalidade da cidade. Desde armas de fogo à furtividade, a gente vai se aventurar nesse ambiente hostil com tumbas e ambientes repletos de perigo. Eu sei que muitos vão dizer, por que você não citou Shadow of the Tomb Raider? Porque eu sinceramente, galera, gostei mais do Rise of the Tomb Raider, tá? Mas sem dúvidas o Shadow é bem legal também. A cidade de Washington tá à beira de um colapso. A ilegalidade e a instabilidade ameaçam a sociedade. E os rumores de um golpe só tá aumentando essa sensação de caos. E antes que seja tarde demais, a divisão é chamada. E estão desesperadamente ansiosos pra salvar a cidade antes que seja tarde demais. The Division 2 já era um jogo épico na sua base, custando agora míseros 10 reais. Então eles lançam uma expansão chamada Warlords, que promete deixar o jogo ainda mais brilhante. Quando eu falei no começo do vídeo que a From Software não faz jogos ruins, galera, eu não tava brincando, viu? E Sekiro Shadows Die Twice é a prova disso. O game levou o prêmio de melhor jogo em 2019 e não foi à toa. Na minha opinião, esse é um tipo de jogo que recompensa atenção, reflexos e dedicação. E isso te traz um sentimento tão bom, mano, e profundo de objetivo alcançado. É muito bom. Se você é fã de jogos como Dark Souls e Bloodborne, eu tenho certeza que você vai se surpreender com Sekiro Shadows Die Twice. É sério, galera. Se você ainda não jogou, tá perdendo a chance de conhecer um jogo extraordinário. Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey se tornou algo totalmente vívido e dinâmico, diferente da franquia repetitiva que antes era em Assassin's Creed. O game coloca mais ênfase nos elementos de interpretação de papéis, contém opções de diálogo, missões de ramificação e múltiplos finais. Seja personagem masculino ou feminino, você conta com um sistema de habilidades bastante satisfatório que permite que o jogador se concentre em um certo tipo de habilidade. E uma das coisas mais incríveis já vistas na franquia é o seu visual impecável, que em muitos momentos, mano, eu me peguei namorando as paisagens, né, os lugares bonitos do mapa do jogo. Com assassinatos nazistas brutais, Wolfenstein II The New Colossus é algo extraordinário também, tá, galera? Dessa vez, o protagonista Blazkowicz é levado para uma América alternativa dos anos 60. E a intenção aqui é fulminar o poder nazista. Com um combate agressivo, o jogo traz gráficos fantásticos e é ainda mais otimizado para deixar as coisas fluírem brilhantemente. O Wolfenstein II The New Colossus é uma obra de arte incrível que você também precisa jogar no PlayStation 4. Se você pensa que depois de muito tempo vívido e no mundo gamer ele fosse se tornar algo chato e monótono, saiba que você tá muito enganado. Mortal Kombat 11 tá melhor do que nunca. Com os seus próprios conjuntos de pontos fortes, eu acredito muito que esse seja o melhor Mortal Kombat feito depois de muito tempo, hein, galera? Deixando de ser apenas aquele jogo de luta ultra-violento que a gente vê, né? E claro, aquele jogo de luta pra curtir com os amigos não pode faltar também, né, não? Então bora, porque Mortal Kombat 11 é uma ótima opção pra gente conferir no PlayStation 4 também. Eu sei que muita gente tem reclamado de Need for Speed, galera, falando que a franquia perdeu a sua essência faz um bom tempo, e sim, eu concordo também com isso, mas depois de jogar o Hit, eu sinceramente preciso também dizer que Need for Speed parece estar reconhecendo seus erros e voltando às suas raízes como em Underground e Most Wanted. O sistema de customização volta incrível e o game agora conta com corridas oficiais diurnas e pegas ilegais à noite. Além, é claro, da perseguição ferrenha da polícia que não tá afim de deixar você fazer o que bem quiser, tá? Eu sou sincero em dizer, Need for Speed Hit me agradou muito e eu reconheço que se ele continuar assim, ele tá indo pro caminho certo. Depois da bagunça de ideias futurísticas que Call of Duty tava trazendo, finalmente a Infinity Ward colocou a cabeça no lugar e trouxe o que realmente os fãs estavam pedindo faz muito tempo. A lendária série Modern Warfare voltou com força total e provou que aquele shooter clássico tinha poder suficiente de bater de frente com os jogos de guerras atuais. O game traz rostos familiares e uma sensação profundamente chocante do que é fazer parte do mundo de guerras e confrontos militares que assolam o nosso mundo. Call of Duty Modern Warfare, na minha opinião, é impecável e voltou de uma forma que não poderia existir melhor. E pra finalizar, se você não sabe, a Respawn Entertainment é bastante conhecida em jogos de primeira pessoa como Titanfall 2 e Apex Legends. E sinceramente, galera, tendo isso em mente, eu não sabia o que esperar do estúdio quando eles anunciaram que tava fazendo Star Wars Jedi Felenor, que por sinal é um jogo jogado em terceira pessoa. Então eu já fiquei um tanto quanto preocupado no início e de repente o jogo é lançado e chegou massacrando meu pessimismo. Definido depois da Ordem 66, o game é estrelado por um ex-padawan que deve proteger um objeto poderoso que contém informações importantes valorizadas pelos rebeldes e pelo império. Com um combate e uma árvore de habilidades bastante gratificante, Star Wars Jedi Fallen Order é uma opção épica pra você jogar no Playstation 4. Enfim, galerinha, essa lista com certeza tem conteúdo bastante pra satisfazer a sua jogatina até que você decida partir pra próxima geração. Lembrando que o Playstation 4 também tem jogos épicos como The Evil Within 2, Dark Souls 3, Life is Strange, Kingdom Hearts 3, Dreams, Doom, Monster Hunter World, Destiny 2, Battlefield V, Warframe, Apex Legends, Metal Gear Phantom Pain, Ark Survival Evolved, Borderlands 3, The Elder Worlds, Rabon 6 Siege, Concrete Genie, Tetris Effect, Control, Ace Combat 7, Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Come Deliverance, Blood and Truth, Nier Automata, What Remains of the Dead Finch, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, Rage 2, Metro Exodus, Crash Team Racing Nitro Fueled, Dirty 2, Gran Turismo Sport, A Plague Tale Innocence, Fórmula 1 2019 e muito mais. Depois de um vídeo desse, não tem como você falar que não tem coisa bacana pra jogar no Play 4, hein? Então bora conferir esses games que você precisa jogar antes de ir pra próxima geração. Eu espero que tenham gostado. Lembrando que o like que você deixa no vídeo é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, beleza? E o interessante aqui é você se inscrever e ativar o sininho pra sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.